Uberaba e Ferroviária de Araraquara no estádio Uberabão em preparação da equipe Uberabense para a disputa do Campeonato Mineiro Balduino cruza da direita para Rodrigão que cabeceia por cima do gol com 4 minutos Gustavo chuta, a bola pega em Zé Maria e entra novamente o chute de Gustavo fazendo Uberaba 1, Ferroviária 0 Um bom momento da Ferroviária com Emerson que bate e a bola pega na trave Rafael Ipuan faz a jogada, toca para André Nascimento que chuta e a bola sai Fabiano cobra falta pela direita, Rogério cabeceia e a bola carimba a trave Agora cruzamento da direita e Amarildo quase marca gol contra Mais uma chance da Ferroviária com Emerson que chuta e Arlen defende Segundo tempo com 1 minuto e Ronaldo cruza da direita na medida para Douglas que manda para a rede Outra vez o gol de Douglas, Uberaba 2, Ferroviária 0 Cruzamento da direita, Emerson cabeceia para fora Agora Danilo que entra no jogo chuta e Arlen faz uma boa jogada Mais um chute de Danilo e Arlen defende Assis cobra falta pela esquerda e Danilo de cabeça desconta para a Ferroviária Aí de novo o gol de Danilo, Uberaba 2, Ferroviária 1 A Ferroviária faz, mas a arbitragem anota irregularidade nesse lance, anulando o gol Mas aos 30 minutos, Daniel vê o goleiro Arlen adiantado Bate por cobertura e deixa tudo igual Aí outra vez o gol de Daniel, Uberaba 2, Ferroviária também 2 Placar final, surpresa no estádio Uberabaão